Música Fala galerinha do canal Popo de Aposta, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao canal Antes de mais nada eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, tá? Esse vídeo aqui é sobre Aviator, tá? Eu passo algumas dicas sobre Aviator e por aí vai Hoje eu vou estar fazendo com uma banquinha de 10 reais e vou estar dobrando essa banca de 10 reais, tá galera? Eu vou estar dando uma analisada no gráfico aqui pra ver como que está e vou estar fazendo essa entrada Uma coisa muito interessante, estou com 10 reais, então eu tenho que evitar o máximo perder, certo galera? Evitar o máximo perder, então eu vou fazer ou procurar fazer entradas certeiras, tá? Começando por... Vamos analisar esse gráfico aqui Tá vendo essa vela rosa aqui? Ó, olha a sequência de vela rosa Essa vela rosa ela já vai resetar Isso é interessante Vamos esperar pra ver o que vai acontecer E eu vou tentar pegar uma vela rosa nessa sequência aqui ó Uma, duas, três, quatro Nessas quatro próximas que vier eu vou tentar pegar uma velazinha rosa pelo menos Vamos lá Isso fazendo aquele método de cash, cash out no 1,50 Vamos lá Vou botar, ativar aqui Calma que não vai dar tempo, então eu vou entrar com 1 real Pera, vou botar 1,50 aqui Já pra garantir Vou estar tentando pegar uma velazinha rosa por agora Vamos ver se eu consigo Vamos lá, aviãozinho Pro vídeo ficar bonito Pro vídeo ficar bonito, aviãozinho Perfeito Acabamos de pegar essa vela rosa Eu optei por encerrar Mas é como eu falei Já dobramos, tá? Com 1 realzinho Isso que eu quero que você entenda Você tem que evitar perder o máximo possível E fazer a entrada certeira O propósito do vídeo era o seguinte Tentar dobrar a banca E eu vou estar fazendo o vídeo em sequência Justamente fazendo isso Justamente trabalhando com banca baixa E entrada certeira Você pode ver que eu esperei Não tem nada combinado Não tem nada Você pode ver Eu analisei o gráfico Expliquei pra você como é que eu faço pra pegar a vela rosa E exatamente no momento Eu acabei pegando essa vela rosa com 1 real Tá, galera? Eu optei por encerrar Mas já batemos a meta na primeira entrada, tá? Eu não vou estar fazendo a entrada E pode ver, vai bater outra rosa Exatamente naquela escala que eu falei pra você Que eu ia tentar pegar Nas 4 em sequência Peguei na primeira Já bati minha meta do dia Então é isso Espero que vocês tenham gostado Eu vou estar postando conteúdo Com esse mesmo dinheiro aqui Durante um mês E vamos ver O quanto que eu consigo fazer aí Vou estar trabalhando junto com vocês Olha essa vela rosa que acabou de vir Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vamos fazer mais uma só de moda? É muito difícil de bater Mas vamos lá 1 realzinho e 38 centavos Vai fugir um pouquinho Mas vamos lá Agora vai vir aquele Unzão bolado Depois dessas duas rosas aí Ou a casa vai deixar o vídeozinho Ah, que pena Alto cast 8 no 1,50, galera Olha isso Mas tá bom De qualquer forma Bateu a nossa meta Bateu e não ia bater a rosa Mas lucramos de qualquer jeito Galera Espero que você goste do vídeo Se inscreva no canal Deixe o like Não tem nada combinado Eu fiz a entrada Peguei a vela rosa ao vivo Aqui com vocês Com banca baixa Dobrei a banca, tá? Eu fiz a entrada de 1 real Tá? Então é isso Eu vou criar sim Um grupo no Telegram Eu sei que vocês me pedem Constantemente Eu vou fazer esse grupo No Telegram Mas eu preciso ter tempo Pra fazer um negócio Bem feito, tá? Peço mais uma vez Se inscreva no canal Deixe o seu likezinho E tamo junto Até a próxima Valeu, rapaziada